Música 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 E aí Cort이 vai 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 Deixa eu ir de casa Aaaaaa Deixa eu ir de casa O de casa Vou lutar O de casa O que dá? O que dá? O que dá? O que dá? O que dê essa larga? O que dê essa larga? Ei, idols e aqueles filhos! Diga-me e elesarem! um dan. одна! 4 6 O nível O nível 9 É E A A A A A A A A Vamos lá! Vamos com a mamãe!